Fala galerinha da Nennerdi, Gustavo Danone mais uma vez com vocês. E sim, eu tirei aquela barba minha, estava me incomodando, então eu dei uma tiradinha, uma tiradinha não, uma tiradona mesmo, né? E estamos posicionando as luzes, né? De lugares diferentes. Tem essa luz que fica aqui bem no quarto, por isso que fica um pouquinho mais branco aqui no meu rosto, mas posicionamos a outra luz, né? Que ela acabava dando uma certa sombra e acredito que melhorou. Trocamos uma ideia com o Junão TV, um camarada muito legal, parceiraço aqui do nosso canal, e a gente conversando, eu falei para ele, opa, eu tive uma ideia e a gente vê que não está fazendo tanta sombra no meu rosto como fazia antes, porque colocamos a outra luz um pouco ali em cima, um pouco não, bem ali em cima aqui, ó, na minha reta assim, beleza? Então bora para um boxe que hoje é Funko Pop. Quem acompanha o canal sabe que eu adoro Star Wars e esses aqui foram pegos lá na Espaço Nerd da DVD Shop, vou deixar o link aí na descrição. E a primeira figurinha linda, maravilhosa que temos aqui é a Rey, né? É a Rey segurando o sabre de luz aqui então, né? Aquela parte que ela está no gelo lá, né? Na neve. E vamos tirar ela da caixa aqui para vocês verem com maiores detalhes. Realmente é um Funko muito bonito, né? A gente sabe que, claro, mexe a cabecinha, né? Que é aquele clássico Bubble Red. E olha aqui, ó, ela segurando o sabre de luz, né? Mexendo a cabecinha, mexendo a cabecinha. E vai entrar para a minha coleção aqui de Star Wars aqui, né? De Funko Pop. Funko Pop e Star Wars eu não tenho muitos. Agora, mais a Rey, vai ficar mais legal ainda. Um também que vai ficar ao lado, né? Ali, que é o Luke Skywalker, né? Eu já tirei ele até da caixa, desculpa. Uma coisa que eu notei eu não sei, mas eu estou achando que ele ficaria assim, ó. Porque pelo menos os encaixes nos pezinhos, eles estão assim. E ficou retinho. Porque é aquela clássica cena, né? Que ele está virado, né? No caso que a Rey chega onde o Luke está. A barba, né? A clássica barba que ele está no filme. A mão que a gente já sabe que ele perdeu. E ele vai ficar no caso. Eu vou deixar ele, mesmo ele ficando um pouquinho molenguinha. Eu vou deixar ele do lado lá do pai e do sobrinho, né? Olha aí, ó. Dá até medo. E ele vai ficar assim, então. E a caixinha dele está aqui, tá? Que eu não sei porque eu tirei antes. Bobeira minha. E agora o terceiro e último pop que eu queria muito. Que olha quem que é. É o Jabba. Realmente esse pop é um dos mais procurados, né? Acho que de Star Wars. E eu não podia perder a oportunidade de ter ele aqui na coleção, né? Já que eu quero adicionar alguns de Star Wars na coleção. Então vamos abrir ele e ver os detalhes. Ele é o único do Star Wars que não tem aquela base, tá? Do Star Wars. E ele mexe também a cabecinha. Não como os outros, né? Mas aqui, ó. Ele é Bobo Red também. Mexe a cabecinha. Olha que legal aqui, ó. Jusza o personagem, né? Aquela parte do... Vamos falar do rabinho dele? Da cauda dele? Alguma coisa assim? E olha, tem até esse detalhe aqui na boca, né? Que a gente fala que é um ser nojento, né? O Jabba. Ele é bem nojento mesmo. Então olha, pessoal. Três pops maravilhosos chegaram na coleção de Star Wars. E claro, são muito bem-vindos. E tenho certeza que vai deixar o quarto mais bonito ainda. Só lembrando então que esses pops foram adquiridos lá na Espaço Nerd da DVD Shop. Vou deixar o link aí na descrição. O pessoal tem pop pra caramba. Eu fiz uma visita lá. Inclusive eu vou dar a ideia deles de deixar eu gravar um vídeo lá. Já que vamos ter o Gustavlog em breve aí no canal. De gravar um vídeo lá. Mostrar como que é o Espaço Nerd aqui em Nimeira. A única loja que tem pops aqui em Nimeira. Acredito que é a única loja que vende itens nerds. Tipo quadrinhos, colecionáveis, actions e etc. Aqui de Nimeira. Então seria um bom vídeo para o canal. Beleza pessoal? Então o link da Espaço Nerd DVD Shop está aí na descrição. E a DnD vai ficando por aqui. Lembrando que nossas redes sociais dá aquele like caloroso. E se inscreva no nosso canal para crescermos cada vez mais. E compartilhe lá no Facebook se puder. Então vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. E claro, venha para o lado de Nerd da Força. E aí E aí E aí E aí Obrigado.